Então vamos para a prática de como lavar o tapete higiênico ecológico. Você pode usar luvas ou nem precisa usar, porque você não precisa encostar no xixi. Pode ver que o tapete está bem sujo de xixi. Então a gente vai escorrer o xixi primeiro, dessa forma. Eu escorri todo aquele xixi, o tapete estava com muito xixi. Escorri tudo no ralo, vou vir com um tampão, colocar aqui no ralo. Vou colocar um pouquinho de água para cobrir o tapete. Cobri o tapete de água, vou colocar o produto que eu escolhi, da minha preferência. Então você pode usar sabão em pó com água sanitária, você pode usar um produto herbicida ou desinfetante, aquelas marcas de cor verde que vende no pet shop. Você pode usar vinagre com água oxigenada e bicarbonato de sódio, que é um produto mais natural. Então vai da sua escolha, aquele que você se sente melhor, aquele que você percebe que deixa menos cheiro, depois no tapete, que fica bem limpinho, da sua preferência. É só isso, você vai colocar o produto aqui agora, vai deixar aqui de molho. E aí é o que eu falei, não precisa nem usar luva nem encostar. Você pode pegar qualquer coisa que você tiver aí, como esse objeto, né, que é o desentupidor, e ir lá apertar o tapetinho dentro do molho, do produto que você colocou, e deixar ele de molho aqui algum tempo, umas horas, o dia todo, ou algumas horas, vai dependendo de quando você vai voltar aqui para enxaguar ele e colocar no varal. Na hora de enxaguar, aí sim eu coloco uma luva, né, porque está com produto aqui. Eu enxago, coloco no varal e ele seca super rápido, porque é um felpo e embaixo o plástico. Então você coloca no varal e ele seca em poucas horas. Depois que você lavar, ele vai ficar assim, ó, branquinho de novo, pronto para uso, cheirosinho. Você pode até abraçar ele, nem parece aquele mesmo tapetinho que estava todo sujo de xixi e de cocô. Ele fica assim, super limpo, super prático de usar. Você pode guardar e reutilizar ele várias e várias e várias vezes. Dependendo da marca, você consegue utilizar por vários anos, ou até, às vezes, até o resto da vida do cachorro. Então compensa muito mais, é muito mais ecológico, muito mais sustentável e econômico para você usar esse produto aqui. Viu como é prático? Lavar o tapete higiênico não tem nada demais.